Agora é hora de almoço do Pedro Vamos papar Vamos comer É hora de comer meu filho Quer cantar então? Sim O que você quer cantar? Eu quero cantar lá fora Vamos cantar aqui dentro que eu dou uma volta com você lá fora Sim Ah amor Beijo baixinho Beijo de coração Beijo baixinho É de escola É de pensão G de gente H de humano É de verdade Saber tudo É de verdade É embora cada É de natureza O obrigado B Conteção E já que eu quero É de verdade É de verdade É de verdade É de verdade Muito bem meu filho Você arrasou Você criou um pouco alguma parte da letra Mas você arrasou, meu filho